Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência querem maior inclusão desta camada social em todos os serviços no país. Acompanhe o incansável trabalho de jovens ativistas para garantir o acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva para adolescentes e jovens. Na aula de língua de sinais, conheça os termos corretos para se dirigir a pessoas com deficiência. Olá, está na companhia da TV Surno. O programa de hoje é alusivo ao Dia Mundial da Pessoa com Deficiência e ao Dia Internacional de Combate ao SIDA. Não perca! O acesso à informação em Moçambique não deve ser visto como um favor, mas como um direito obrigatório para todas as camadas sociais. Assim advogam as associações de pessoas com deficiência e organizações da sociedade civil que lutam pela defesa dos direitos humanos. Acompanhe o debate organizado pela TV Surdo por ocasião da celebração do dia 3 de dezembro, Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, e entenda mais as reais preocupações desta camada social. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje vamos conversar em relação ao gaivicida e à pessoa com deficiência. Alusivo, na data, neste caso, dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e também o dia 1 de dezembro, o Dia Internacional do Combate ao Gaivicida. Hoje temos como convidado Cornélia Bambu, da Luana Semeia Sorriso, e também o Cantolo Ponja, do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, e temos o Paulo Raimundes, que é do Conselho Nacional do Combate ao Gaivicida, e por fim temos o Marcelo Canto, da MoDefa. E já agradecer a vossa presença cá, para a gente debater em relação a esses dois aspectos. Começo por ti, Marcelo. As pessoas com deficiência têm reclamado muito em relação às campanhas do gaivicida que sejam inclusivas. Para a MoDefa, que trabalho tem feito para que as pessoas com deficiência acompanhem as campanhas sobre esta doença, e não só que os locais também de sensibilização sejam acessíveis, nos casos para pessoas com deficiência física ou motor, nos casos usando cadeira de rodas. Em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade que a TV Surdo dá à MoDefa, e a mim em particular, para juntos discutirmos esses dois temas que julgo ser importantes. Primeiro falarmos sobre a questão da pessoa com a deficiência e depois a questão do HIV-Sida. Em relação à questão que me coloca, eu tenho a dizer que a MoDefa, como uma ONG nacional, o Samo Sambicana para o Desenvolvimento da Família, tem tentado incorporar nas suas ações esta questão da deficiência como uma das prioridades. Se forem ver, uma das ações que a MoDefa tem feito é advocar junto ao governo, no sentido de que as pessoas com deficiência tenham acesso a diferentes tipos de serviços. E neste caso concreto, olhando para a MoDefa especificamente, estamos a falar dos serviços ligados à saúde sexual reprodutiva, onde a questão do HIV-Sida é um elemento extremamente importante. Lembrar que ao longo dos últimos anos a MoDefa formou jovens conselheiros com deficiência para fazerem a testagem aos seus pares ao nível das comunidades. Mas sabemos que este país é vasto, é preciso que todos nós, como sociedade civil, como organizações, possamos fazer, cada um onde estiver, olhando para a questão da pessoa com deficiência como uma necessidade prioritária, porque todos nós temos alguma incapacidade. Paulo Raimundo, a mesma questão que eu colocava ao Marcel, de que forma o Conselho Nacional tem trabalhado com esta camada social? Muito obrigado. Em primeiro lugar, sem fugir do protocolo, queria saudar e agradecer. Há oportunidade que nos dão para discutir e refletir sobre este grande tema e importante. São temas da atualidade. Falar do HIV e associar a questão da deficiência, referir que são temas da atualidade. Nós, como o Conselho Nacional Combate a Sida, dizer que a nossa responsabilidade é coordenar as ações realizadas por diferentes atores de resposta ao HIV. Fundamentalmente, é nosso papel advocar que cada implementador de resposta ao HIV tenha consigo a responsabilidade de incluir ações de formação, de intervenções específicas às pessoas vivendo com HIV e sida e deficiência. É fundamentalmente, nesta perspectiva de coordenar, que advocamos para que cada ator de resposta ao HIV tenha consigo planos efetivos, planos que tenham especificidade, o que vai levar como ações para a pessoa com deficiência. É preciso dizer que, neste momento, estamos em processo de migração para os níveis distritais, onde queremos galvanizar ou dinamizar a resposta ao HIV a nível local. E que aí, a nossa concentração é fazer com que os atores de nível operacional tenham nos seus planos ações que respondem efetivamente a questões de deficiência a nível local. Cantola, o fórum, junto com os seus associados, sabemos que há várias lacunas no que diz respeito ao material, campanhas, no caso, para o combate ao HIV. Falo, por exemplo, de medicamentos que não estão em braile. Também, os profissionais de saúde não estão abalizados em relação à língua de sinais. Quando vão fazer teste, têm que convidar uma outra pessoa. Que outros aspectos que o fórum das gestões de pessoas com deficiência tem constatado em relação à campanha mesmo para o HIV-sida? Agradecer à TV Surdo por este convite. Dizer que em relação à questão do HIV-sida é uma preocupação muito séria para as pessoas com deficiência porque, devido à situação de pobreza que as pessoas com deficiência vivem, à falta de informação, porque muitos vivem em lugares fechados, temos pessoas com deficiência que não conhecem, por exemplo, a língua de sinais, temos as pessoas cegas que podem ouvir as informações, mas, por exemplo, se for para usar o preservativo, eu ainda não vi programas concretos que dizem que este preservativo é um pênis, pode ser feito até em madeira ou uma borracha qualquer, mostrando que tem que pôr o preservativo assim para se prevenir. E que também os próprios preservativos deviam vir em braile para que as pessoas com deficiência visual possam saber que este já está fora do prazo ou não, sob o risco de contrair esta pandemia. E também há pessoas que têm uma mal concepção, não sei se posso dizer assim, ou más atitudes. Recorde-me que em uma das províncias apareceram pessoas que disseram que quando se envolvesse com pessoas com deficiência iam se curar do HIV e SIDA. Então, as pessoas com deficiência estão muito mais vulneráveis quanto a esta questão da deficiência. E é preciso muita informação, é preciso panfletos. Sei que as pessoas com deficiência visual, desculpa, auditiva, sim, por exemplo, recebem mais informações, se não conhecem a língua designal, a partir da banda desenhada. E também acho que os órgãos de formação deviam levar, juntamente com o CNSS, Conselho Nacional de Combate ao SIDA, não é? Muita sensibilização ao nível da base, para que as pessoas com deficiência possam ter mais informação e possam se precaver dessas doenças. Então, há muito o que fazer para podermos livrar as pessoas dessa pandemia. Vamos conversar também com a Cornélia Bão, que é da Luana Semia Sorriso, uma organização que trabalha com crianças com necessidades educativas especiais. Cornélia, quais são os maiores desafios da criança com deficiência, sobretudo na escola? Prazer em estar aqui. Bom, as dificuldades são enormes, visto que a sociedade tem uma forma de ver a criança com deficiência. Logo, quando a criança chega com alguma deficiência, seja ela motora ou qual for, a escola já põe a barreira. Nós não temos condições para receber essa criança. E fica muito complicado ter as crianças nas escolas, devido a esse preconceito, eu falo que é preconceito até dos próprios diretores das escolas, de receber esse tipo de criança. Muitas das vezes, algumas não precisam de tanto, precisam de um pouquinho mais de atenção que as outras, ou o cuidado de pôr elas, talvez, num lugar mais adequado do que a outra. Mas, logo ao chegar, já tem essa barreira. Então, é muito complicado. Eu sei que a Luana abrega crianças com várias patologias, e em relação ao transporte, também é um desafio para a vossa associação. É um desafio muito grande. Por exemplo, se tem uma criança que tem que levar ela de carinha de lote, é muito complicado. Porque, enquanto eu pago 10 meticais, ou uma criança normal paga 10, ou 12, ou 15, se já vem com a carinha, é cobrada 100 meticais. E muitas das mães que estão lá com as suas crianças são pessoas com dificuldades financeiras. Então, é muito complicado levar uma criança de um lado para o outro. Enquanto nós estamos na luta, mãe não deixa a criança em casa, não esconda a criança em casa. Por exemplo, se vai de uma festa, se vai de um convívio familiar, vai com o teu filho, aí chega no Chapa, se estão três crianças com aquela, já tem que pagar uns 200 meticais. Fica muito complicado. Criamos um teatro, onde vamos às escolas, e temos a intenção também de ir nas terminais das paragens, para os motoristas, os cobradores, serem sensibilizados nesse ponto. Já fomos às escolas desde setembro, estamos a fazer várias apresentações nas escolas, para sensibilizar que o próximo ano recebam. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fui para me procurar a minha filha numa das escolas, foi muito complicado, porque já cheguei lá, tive muitas barreiras. Porque a tua filha, porque nós não temos condições, porque não podemos aquilo, não podemos aquilo. Mas eu falei, mostrei legalmente que ela tem seus direitos para estar naquela escola. Marcelo, que análise faz em relação ao HIV, nos casos para pessoas com deficiência auditiva? São pessoas que naturalmente precisam de um profissional de saúde abalizados em termos de línguas de sinais, ao longo, por exemplo, faz o teste para não existir a terceira pessoa a saber do resultado, a MUDEF, que trabalha especificamente para pessoas com deficiência auditiva em relação aos testes, nos casos, nos trabalhos que tem feito a MUDEF. Uma das coisas que nós temos pautado é a questão da preservação da confidencialidade. Temos a confidencialidade, mas também temos a privacidade. Quer dizer que, para nós, a pessoa com deficiência, ela tem o direito de saber o seu estado sem que esteja acompanhado pela terceira ou a segunda pessoa. Daí que nós temos parte das nossas enfermeiras treinadas em língua de sinais, justamente para reduzir esta situação de colocar a pessoa com deficiência, sobretudo auditiva, numa situação de exposição. porque o intérprete, mesmo que seja familiar, mas é uma pessoa alheia à vida desta. Então, pode em algum momento comentar e aí esta pessoa passar por um processo de hostilização. Paulo, Raimundo, um dos exemplos, por exemplo, das pessoas com deficiência auditiva, quando faz o teste, tem o negativo e o positivo. Para uma pessoa com deficiência auditiva, tendo positivo, significa a pessoa está bem, mas não é isso. O positivo significa que a pessoa tem esta doença. De que forma o Conselho Nacional tem trabalhado com esta camada social? Eu quero dizer que nós, como o CNCS, a nossa primeira preocupação é, de fato, uniformizar as mensagens para que elas sejam partilhadas por diferentes atores. Fundamentalmente, a questão que coloca continua a ser um desafio, porque a questão de comunicação é preciso dizer que já fizemos, estamos a fazer, e estamos a fazer muito pouco, que é preciso reconhecer isso. é o nosso foco fazer com que cada um dos atores aonde esteja seja comunicador. Então, como disse no princípio, que há um conjunto de intervenções a nível dos diferentes atores, mas para a questão que coloca diretamente de índole sanitária, da unidade sanitária, é que há um conjunto de intervenções e de trabalhos que estão sendo feitos a nível das unidades sanitárias, no caso, a questão do atendimento humanizado, em que uma das intenções para este programa específico é fazer com que o atendimento seja mais inclusivo a todos os intervenientes, no caso, o utente e o pessoal de saúde. O que a FAMODES e os seus associados têm feito, trabalho de advocacia, neste caso, com as outras organizações que sejam limadas algumas barreiras, neste caso. Falo das campanhas, que sejam inclusivas, sejam, por exemplo, os medicamentos que haja o rótulo do braio e também dos locais que sejam acessíveis. Imaginamos que há uma campanha em Maguanim, o sítio se tem motor real, como cadeirante não consigo chegar até lá. Que trabalho, especificamente, a FAMODES tem realizado, trabalho de advocacia com as outras organizações da sociedade civil que olham nesta camada social. No plano estratégico PN3 nós estivemos muito envolvidos. Colocamos quais eram as necessidades das pessoas com deficiência, quais são os materiais que deviam ser alocados para que as pessoas com deficiência pudessem ter mais informação e puderem se beneficiar da própria estratégia. Mas, infelizmente, no nosso país eu acho que há muitos problemas de implementar os nossos documentos, não é? Fazer chegar as pessoas visadas. É essa parte que falta muito porque as pessoas têm que beber as informações daquilo que são as políticas existentes. Então, se as coisas ficarem mais centralizadas fica muito difícil porque nós quando descemos até a base encontramos que nem as próprias instituições dominam as políticas, as estratégias que são representantes dessas instituições. Então, muito menos as pessoas com deficiência que precisam beber mais daquilo que existe. Quando falamos de inclusão, inclusão não é falar, inclusão é envolver. Nós temos um lema que diz nada para nós sem nós. Então, as pessoas têm que perceber o que é isto. Não basta planificar para uma pessoa com deficiência porque há muitas práticas de as pessoas planificar-se envolver as pessoas com deficiência. É preciso ir lá para saber quais são as necessidades que essas pessoas com deficiência. Então, em função disto, planificar com base para responder às necessidades que eles têm. Então, é preciso que o esforço seja um coordenado, haja planificação conjunta e levar isto até a base. Mesmo, para terminar o cantor, aliás, o Marcelo, há uma atividade específica para o dia 1 de dezembro, o Dia Internacional de Combate ao CIDA. Vamos nos juntar às ações que o CNCS está a organizar ao nível da cidade de Maputo, onde vamos oferecer diferentes tipos de serviços na área de saúde sexual reputiva, incluindo a testagem para o HIV-Sida. Neste momento, as equipas estão a se preparar e esperamos que toda a sociedade aflua em massa para que possa saber o seu estado serológico. Paulo, mesmo na reta final, em relação ao dia 1, há um trabalho específico ao nível do país, sei que em Ampula serão sermões centrais, não é? Como sempre, tem sido assim a nossa natureza quando chega este momento, identificar um local específico em função das prioridades que avançamos e um dos critérios que temos já seguido, na verdade, é a tendência dos resultados e o lema identificado para o ano. Então, desta vez, identificamos a província de Ampula exatamente porque queremos encontrar uma grande concentração em termos de moldura humana para transmitirmos esta mensagem de que é necessário envolver as comunidades, saturar a informação, construir capacidades a nível das bases para que cada vez mais incluamos as pessoas isoladas ou marginalizadas. Mas Cantol, diz uma coisa mesmo para finalizar. O que o país, como que olha o país nessa situação? As pessoas com deficiência estão no último plano. Será que é o governo ou mesmo o fórum não está a fazer bom trabalho em termos da advocacia para aqui mexer toda hora a sociedade civil e o próprio governo para que haja melhoria nessa situação da deficiência? Estamos a lutar por isso estamos a pensar que haja uma instituição específica para atender as questões da pessoa com deficiência não estar na ação social porque a ação social não está a conseguir. O Cantol está a pedir ao próximo governo que haja uma direção nacional da pessoa com deficiência? As pessoas com deficiência estão a pedir ao nível nacional não estarmos junto ao Ministério do Gênero Criança Social e a ação social porque se formos a ver é a instituição que diz que recebe pouco bolo mas atende as questões da pessoa com deficiência as questões da mulher as questões da criança as questões do idoso e a área da deficiência é que está mais esquecida é que tem mais necessidade e é mais esquecida é só para ver mesmo na questão de quando a gala de beneficência nunca olharam para a questão da deficiência mas sabe que tem muitos problemas tem muitas necessidades mas é preciso em primeiro lugar dados realísticos muito obrigado Paulo muito obrigado Marcel Cantor também a Cornélia que durante esses minutos falamos sobre a pessoa com deficiência também sobre o HIV são várias preocupações a nível do fórum e não só e reflexões que são dignas que alguém de direito talvez resolva a situação da pessoa com deficiência também o HIV que está a assolar muitas pessoas com deficiência nós ficamos por aqui com promessa de que eu voltar numa próxima oportunidade para si que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado até mais com este debate vamos ao primeiro intervalo a TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique iniciou as suas atividades em 2016 primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência o trabalho da TV Surdo está eliminar felizmente este pensamento que as famílias tinham que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso a informação o reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório de tal forma que em menos de um ano seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência para a televisão de Moçambique ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar sobretudo que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país porque pretendemos que a informação segue de todos os lados treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem graças a tecnologia dos telemóveis é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência consciencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais apenas requerem alguns toques especiais porque a luta não é só nossa juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência mas nossos sonhos são maiores nossas ambições crescem a cada conquista por isso queremos ir mais longe queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva nós somos a TV Surdo nossa história é longa foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva TV Surdo mídia inclusiva pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV Surdo clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixe agora TV Surdo mídia inclusiva Olá estamos de volta ao programa da TV Surdo o primeiro bloco esteve reservado ao debate alusivo aos dias 1 e 3 de dezembro respectivamente dia internacional do combate ao SIDA e dia mundial da pessoa com deficiência neste bloco vamos falar um pouco sobre saúde sexual e reprodutiva um assunto que continua a ser pouco abordado nas comunidades moçambicanas não infelizmente não tenho conversado com os meus pais não não tenho conversado sim encarregados ouvidos pela TV Surdo reconhecem que conversam pouco sobre estes assuntos infelizmente ainda não nem com os meus irmãos porque os jovens precisam de explicação sobre a sua sexualidade esta deve aparecer de algum lugar normalmente conversou com conversou muito mais com os meus amigos colegas na escola muito mais na escola é muito impactante a forma em que nós entramos nas escolas na comunidade para interagir com os jovens mas qual é o risco de os adolescentes obterem informação sobre a sua sexualidade de outros adolescentes também pouco informados se os parentes não entendem a essência da discussão sobre saúde sexual e reprodutiva dentro da família os adolescentes irão para fora buscar informação que pode não ser segura para ele ou ela para combater os mitos e tabus à volta da sua saúde sexual e reprodutiva adolescentes um pouco mais ousados procurem informações sobre este assunto para depois serem partilhadas com outros adolescentes e jovens pouco informados me tornei ativista por conta de uma amiga minha ela já fazia parte do ativismo então ela sempre me falava de ser ativista ela sempre me falou daquela importância daquela aprendizagem então eu fiquei curiosa então ela levou-me para lá e assim eu me tornei ativista eu entrei na Modefa por um convite de uma amiga ela convidou-me uma vez para participar das reuniões que todas as semanas são feitas pelos ativistas na Modefa então cheguei participei de uma das reuniões que lá estavam acontecendo e gostei muito da forma de interação da forma que os ativistas interagem e gostei mesmo e desde então comecei a fazer parte da Modefa e foi assim que eu me tornei ativista que eu sou hoje o foco destes jovens são alunos de escolas secundárias e a comunidade onde residem eu tenho dado palestras aqui na escola da Jangene nas quartas-feiras de manhã sim tenho também falado na minha comunidade tem sido comum ouvir termos como deficientes pessoas portadoras de deficiência aleijados coxos entre outros para designar determinada camada social mas afinal qual é o termo correto? uma boa colocação Carla todos os termos que mencionaste são pejorativos desvalorizam esta camada social mas veja na aula de língua de sinais qual é o termo correto? Olá bem-vindos à aula de língua de sinais de Moçambique pessoa com deficiência pode repetir sozinho? pessoa com deficiência é fácil? pessoa com deficiência pode repetir sozinho? pessoa com deficiência é fácil? não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo prometemos voltar daqui a 7 dias continua a seguir-nos através das nossas contas Facebook e Youtube da TVró o o o o